Em Coronel Vivido, uma área pública com várias agroindústrias e frigoríficos voltou a funcionar depois de anos abandonada. O Centro de Profissionalização em Agroindustrialização, o CEPAGRO, fica na saída para o Nório Serpa, em frente ao terreno onde começa a ser erguido o Instituto Federal, que no futuro deve ter vários cursos no setor agropecuário e fica próximo também a Casa Familiar Rural. A localização é estratégica e a estrutura está sendo preparada para ser sede de cursos e aulas práticas. Uma das construções do CEPAGRO é um frigorífico de aves, que está sendo utilizado pela Cooperativa de Comercialização da Agricultura Familiar, a COPAF, para abate de frango caipira. A criação desse tipo de aves tem sido uma renda extra para as famílias de pequenos agricultores do município. Quando esses frangos chegaram aqui, estava um frio muito forte e mesmo com vários cuidados, muitos morreram. Os animais ainda eram pequenos. Dos 150 que vieram, Dona Helena calcula que uns 30 não resistiram. A agricultora explica que o frango caipira é muito sensível nas primeiras semanas. Eles são sensíveis assim, quando eles são pequenininhos, né? Tem que cuidar, se é uma quantidade maior, tem que separar em quantias, porque eles acabam se amontoando e acabam morrendo. O cuidado, se for frio, o cuidado é maior, tem mais possibilidade de morrer esses daqui do que os brancos. Mas eles são assim, depois da passada dos primeiros 15 dias, é tranquilo, não tem problema nenhum. Eles são criados fácil, em qualquer cantinho, comem beleza, porque a ração, ou pasto, ou solto, mandioca também. A gente costuma cortar a mandioca assim, né? E jogar. Tanto que os técnicos no começo, né? Falaram que a mandioca ajuda a aumentar, criar carne. Eles são uns frangos bem muito práticos de cuidar. Não dá trabalho, um frango que não dá trabalho para cuidar, tanto que tu pode deixar aí, tu já vê o espaço também aqui, na maneira que ele é criado. Se fosse um branco, já não daria para fazer isso, porque a ventilação é demais. Os pintainhos e toda a ração são por conta da cooperativa. O produtor entra com os cuidados e fornece as verduras e os legumes. O frango caipira leva pelo menos três meses para ficar no ponto de abate. Essa é a segunda remessa do ano que a Dona Helena está cuidando. O lucro da produtora é cerca de dois reais por frango, além de 20% dos animais que vão ficar para ela. Essas galinhas que estão separadas são para postura. E a partir de novembro, Dona Helena também vai ter ovos caipiras para vender. É, só uma rendinha a mais. No bolso, né? Ajudar o colôno, porque senão é fácil. Tem que juntar um pouquinho de cada lado, né? Um pouquinho de ali, um pouquinho de lá, um pouco de leite, um pouco de frango, um pouco de verdura, para poder a gente vencer. 20 cooperados criam hoje cerca de 7 mil aves por ano. Parte da produção vai para a merenda escolar e parte é vendida nesse mercadinho da Copaf. As margens da rodovia é na saída de Coronel Vivida para Pato Branco. Então a gente tem bastante gente que passa pela BR e tal, e chega para ver que é um produto diferenciado e acabam comprando. Ele tem um diferencial porque a carne dele é bem mais firme, uma carne bem mais madura, bem mais consistente, que não é como esse frango de grande que a gente diz, que ele é completamente água, né? Os frangos caipiras criados pelos cooperados da Copaf são abatidos aqui neste frigorífico, que faz parte do Cepagro, o Centro de Profissionalização Agroindustrial. Toda essa estrutura, que inclui ainda um abatedouro suíno, uma fábrica de queijos e uma de sucos, voltou a funcionar há um ano e meio, depois de ficar quase 10 anos parada. O fato de nós fazer com que todo esse recurso investido, que é uma estrutura pública, fez com que a gente pudesse estar valorizando todo aquele dinheiro, que é do cidadão vividense e que tem que ser investido, investido de forma eficiente, de forma que possa fazer com que os produtores possam reutilizar essa estrutura que está aqui. Devagarzinho nós estamos colocando em funcionamento todas as unidades, né? Para que os produtores possam transformar nos seus produtos, né? E a partir daí, fazer com que esse produto chegue na mesa do consumidor com qualidade, com a inspeção, tanto municipal quanto cifada, que tem toda a possibilidade de a gente poder estar cifando as estruturas do Cepagro, né? Em parceria com a Casa Familiar, então, os cursos que vai estar sendo ministrado na Casa Familiar, também vai ter a utilidade nas unidades do Cepagro, porque daí o treinamento também possa ser desenvolvido nessas unidades. Então, é claro que nós, como administração, vamos fazer, e já estamos fazendo, colocando na prática tudo isso que é importante, que é um recurso do governo federal, mas que também é recurso nosso, do município, para fazer com que tudo isso seja bem utilizado e bem aproveitado com a transformação dos produtos que hoje são colocados no mercado. Formando parcerias com associações e produtores organizados e também com a Casa Familiar Rural, a ideia agora é transformar o local num centro de apoio a cursos. Atualmente, na agroindústria de queijo, por exemplo, o produtor Giovanni Causa faz cerca de 38 quilos de queijos coloniais por dia. Por enquanto, só podem ser vendidos em Coronel Vivida, mas os planos são de expansão. Para que a gente consiga o CIP, que é o Sistema de Inspeção Estadual, com certeza vai ter que ter reformas, porque ficou um bom tempo parado, né? Então, com certeza vai degradando, enfim, a estrutura em si, ela hoje, ela dá para trabalhar, mas dá para trabalhar com o Sistema de Inspeção Municipal. E devido aos cursos que a gente tem feito, né? A gente saiu fora do Brasil, eu mais meu colega aqui, que é da Associação de Produtores de Queijos, aqui de Coronel Vivida, então, ele foi para a Itália, eu fui para a França. Tive a oportunidade de fazer mais dois cursos com o italiano que esteve em Coronel Vivida e optei por fazer italiano, não por ser de origem italiana, mas por caso do interesse financeiro mais, um queijo que dá um melhor rendimento, né? A gente já consegue fazer aí uns 15 tipos de queijo, né? Só que, nesses 15 tipos de queijos, 80% são queijos maturados. E como a gente necessita de um giro de dinheiro para pagar frete, para, enfim, pagar os custos, está aguardando, né? Aguardando a vinda do fiscal do CIP. E a partir disso que a gente consiga, com certeza, a gente vai tentar atender a região, as maiores cidades, ou seja, Beltrão, Pato Branco, dois vizinhos, a região sudoeste em si. No geral, do conjunto do CEPAGRO, nós estamos fazendo isso gradativamente, por isso já deu para perceber aqui que já está em funcionamento, então, gradativamente, a gente está colocando a casa em ordem para que tudo isso continue funcionando há muitos e muitos anos daqui para a França. Cada vez melhor. Com certeza, cada vez melhor, porque o produtor possa chegar aqui, degustar os produtos que estão transformados aqui nessa unidade que é pública. No próximo bloco, vamos falar de eucaliptos. Não perca as dicas do doutor em silvicultura da UTF-PR, Eleandro Brum. Não saia daí, nós voltamos já já.